15 horas e 5 minutos, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também vídeo nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo rádio, ou então no Panflix, com o aplicativo da Jovem Pan. E vamos falar agora sobre a situação da Eletrobras. No domingo à noite, a Eletrobras anunciou a renúncia do CEO Wilson Ferreira. Logo depois, havia uma preocupação muito grande, repercussão muito negativa, porque isso poderia representar uma dificuldade adicional para a privatização da Eletrobras, que está na lista desde o início do atual governo, entre as grandes estatais que poderiam ser privatizadas. Depois houve anúncio também de que Ferreira estaria indo para a BR Distribuidora. Ele vai aguardar a escolha de um novo CEO para a Eletrobras. E nós tivemos o presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira, junto a Paulo Guedes e Ernesto Araújo, ao fazerem um discurso. Ele garantiu o compromisso com a agenda liberal, prometendo acelerar as privatizações e concessões. Ele participou da live de um banco e ele renovou o compromisso também com a manutenção de teto de gastos. Seria aquela agenda original, privatizações, concessões, diminuição do tamanho do Estado, responsabilidade fiscal. E nós vamos falar sobre essa situação agora com o Andrew Storfer, que é CEO da América Energia e membro do Conselho do Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia. Andrew, boa tarde. Boa tarde. Bom, Andrew, primeiro em relação a Eletrobras, que envolve diretamente o setor de energia. Eu queria saber da importância da privatização da Eletrobras nesse momento, para se alavancar um dinamismo maior para o setor, mais investimentos, melhoria da qualidade dos serviços. E depois, qual a sua expectativa em relação a essa questão da agenda de privatizações, a agenda liberal do governo? Bom, a Eletrobras tem um papel importantíssimo no sistema elétrico. Basta lembrar que ela tem aproximadamente um terço da capacidade instalada e das gerações e quase metade das linhas de transmissão. Quer dizer, é uma possibilidade intensiva e importante no mercado brasileiro. E daí essa notícia do Wilson Ferreira Júnior saindo da presidência ser uma notícia que joga um pouco de balde na água fria, porque é uma empresa com esse porte e essa penetração que necessita investir continuamente. E para investir, é claro, precisava ser melhorada, saneada, enfim, ter seus indicadores financeiros e de atividade bastante melhorados. Isso foi feito, mas faltava agora o passo seguinte, que é atrair o capital privado, porque sem o capital privado, dificilmente o governo teria condições ou tem condições de investir no sessor na magnitude que é necessária. E isso acaba tendo uma repercussão negativa, como a gente constata ontem e hoje. Se discute muito a possibilidade de uma capitalização da empresa, não necessariamente a privatização. Então, muita gente apegada àquela ideia de setores estratégicos ainda ficarem com domínio pelo setor público. A gente já viu grandes desastres por conta disso, pela participação aí da ineficiência que se tem do setor público em relação a isso. Mas você confia ainda na implementação dessa agenda de privatizações? Olha, particularmente, eu acho que esse sinal do Wilson sair acabou sendo um sinal bastante negativo. O Wilson é uma pessoa que tem uma experiência muito grande no setor. Por mais de 15 ou 16 anos ele foi presidente da CPFL, levou a CPFL, que já era uma empresa boa, a um outro nível, melhor ainda. E na Eletrobras ele fez mudanças importantes. Reduziu o endividamento, reduziu o número de funcionários para um número que se julgasse mais adequado. Ele até fez, digamos assim, a privatização de algumas partes de participações em SPS e que a Eletrobras tinha e que não eram tão boas assim. Então, ele promoveu uma melhoria excelente na Eletrobras nesses quatro anos que ele esteve, está ainda até março à frente. E não é pouca coisa, uma empresa desse porte, com essas dificuldades que a gente conhece, é um feito realmente bastante importante. Essa saída dele, que seria coroada, até na própria visão dele, com a privatização ou a diluição da participação estatal na companhia, seria a forma de atrair investimentos. Se ele acha que isso não vai ser viável agora, nesse ano, nessas condições atuais de governo, muito menos no ano que vem. Eu, particularmente, acho difícil que seja retomado. Lembrando, ano que vem é um ano de eleições, dificilmente isso vai estar em pauta no ano que vem. E se a gente fala de um novo governo, de 23 para frente, a gente não sabe nem qual vai ser esse novo governo. Então, acho que essa pauta, especificamente no caso da Eletrobras, fica bastante prejudicada. E não é de hoje que a gente já tem essa visão um pouco negativa. Até com a própria saída do Salim Mata, que era o secretário voltado para a parte de privatizações, quando ele, no ano passado, já reconheceu que essa agenda estaria prejudicada, essa é mais, infelizmente, uma constatação. De que a agenda de privatizações está realmente muito comprometida. É, e tem toda uma discussão política que se coloca agora também, até pelos indicados, apoiados pelo presidente Bolsonaro para a presidência da Câmara e do Senado, que seriam relacionados a partidos que não defendem sempre uma agenda de privatização, não é? A gente tem que lembrar que, independentemente disso, o trabalho que foi feito na Eletrobras acabou sendo importante, independentemente de haver ou não privatização, uma melhoria de indicadores, performance, qualidade, sempre é boa para qualquer empresa, seja ela privada ou estatal. Só que o ponto crucial é a necessidade de investimentos. A Eletrobras precisa, para se manter no patamar que ela tem, atrair a iniciativa privada, porque não há capital disponível de fonte pública para fazer face aos investimentos necessários. Mal tem recurso para fazer a manutenção do que já tem, de um patrimônio desse tamanho, com a necessidade de recursos que, anualmente, são necessários para manter esse parque em bom funcionamento. E a gente vê exemplos, muitas vezes, de que não está funcionando bem alguns setores dentro dessa parte da própria Eletrobras, imagina com a necessidade daqui para frente de investimentos. Então, isso realmente é necessário e se reflete também na expectativa de investidores. Basta ver o que a gente tem notado ontem e hoje, com a própria queda no valor das ações da Eletrobras. É, exatamente. Começou nos Estados Unidos, ontem era a feriada, a Bolsa Brasileira não abriu, os ADRs despencaram no exterior, então, isso mexe com o humor do investidor estrangeiro também. E hoje, nós continuamos acompanhando aí essa expectativa toda em relação ao que possa acontecer, de fato, com a Eletrobras. André Storfer, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. André, que é CEO da América Energia e membro do Conselho do Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia. André, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde. Um abraço.